Hoje eu tô aqui no Minecraft pra fazer aquela batalha épica que todo mundo tá esperando aparecer no anime Yorichi vs Muzan E bom, hoje eu tô aqui com o meu amigo Tauan, fala aí Tauan E aí, de boa mano? Então, a gente tá na melhor addon brasileira de Kimetsu no Yaba Demon Slayer E como a gente vai definir quem vai ser o Yorichi e quem vai ser o Muzan? Bom, aqui tem um dropper e aqui vai ter ou o modo do Yorichi, na real não o modo do Yorichi, mas vai ter a marca caçador Ou você vai pegar um lua inferior ou superior, não sei Então vamos ver então, quem vai ser o Yorichi e quem vai ser o Muzan? Beleza Cara, posso ser o primeiro? Pode, pode Então é nóis então, obrigada E pei Mano, eu peguei a marca caçador, mano Eu sou o Yorichi, velho Eu sou o Yorichi É, eu sou o Muzan O que você pegou? Muzan Pegou mesmo? Lua? Aham Ah, GG, então se cria como um one aí, galera Porque aqui nessa área tem como se criar como um one ou como slayer Me criei como slayer E bom, é Tauan Isso que dá ser um one sujo, mano A gente vai ter 10 minutos aí Pra ficar o mais forte possível E também tentar tirar aquele PVP, mano Então, mano, vai ser muito massa a gente fazer um Yorichi versus o Muzan, cara Mano, eu nem vou perguntar quem ganharia Porque eu já peguei cap E também porque, bom, todo mundo sabe que o Yorichi ganharia, cara Mano, deixa eu só tirar o chat aqui pra mim Porque o chat tá enchendo meu saco Pronto, galera Agora eu acho que não vai aparecer mais aquelas coisas ali pra mim, mano Bom, você acha que o Yorichi é tão mais forte assim do que o Muzan, cara? Sou lá hoje o Yorichi Com certeza Cara, eu não sei, tá ligado? Tipo, no anime O Yorichi pode ser mais forte Mas no Minecraft, mano Eu acho que dá Acho que dá PVP, velho Eu acho que dá PVP É, dá um PVPzinho Não, deve dar muito PVP Bom, é um Muzan, cara Tipo, é um dos moços mais fortes da Adam E eu sou o Yorichi Que é o caçador mais forte da Adam Cara, eu não sei se vai ser muito diferente aqui em Adam Caraca, tem até um pouco de família agora, mano Deixa eu ver qual família eu sou Ih, não mostrou qual família eu sou, não Não mostrou, não Mas, bom, eu só fiquei com o olho bem azul Acho que eu sou o da respiração da cobra, tá ligado? Que tem um olho bem clarinho, mano Beleza E pega isso E aí, mano Eu sou o Oni É, você é o Oni, né, velho Você é um Oni sujo, podre Mano Nossa Marca caçador Ah, que massa, velho Lojas Ah, loja é a mesma ainda, mano A loja é literalmente a mesma É, não mudou muito É, não mudou muita coisa, não Cara, eu já vou começar a fazer minhas missões, né Até porque nós temos 10 minutos, mano 10 minutos não, né Mas, tipo Oh, Kizuki Hashira Missões Ai Caraca Então eu já tô lutando contra o Oni aqui, velho Beleza Mas já Já, já derrotei um Oni, mano Já derrotei um Oni É, talanzinho, mano Yorichi vai ficar monstrão Eu sei que quando eu chegar no level 100, galera Eu pego a marca do Yorichi, mano E eu já tô no level 10, velho Falta um pouquinho aí, mano Falta um pouquinho, beleza Missões Mais um curvo Missões Tô na missão Tô na missão da pedra já, tá, mano Cara, será que a pedra vai me irritar? Que nem na versão antiga? Eu acho que não, velho Tá, a pedra não tá me irritando, não Cara, mas a pedra tem muita vida, mano É só porque eu falei e derrotei a pedra, velho Mano, porque como eu já comecei com a marca, né Eu já tô um pouco mais forte do que o normal Eu acho Deixa eu ver se essa marca tá me dando efeito Tá, tá me dando efeito sim Eu tô um pouco mais forte do que o normal, velho Bom, já tô lutando contra o sabito aqui, velho Nossa, começar com a marca é um pé muito na frente, mano Beleza Carne humana Ah, é pra onde sujo, né, mano Olha quanta carne Nem me chamaram pros churras Pão de sujo, mano Eita, mano, como você tá? Você tá bom, Ana? Eu tô ótima Ah, mas eu não sou a Hashira Você tá ótima Ô, eu nem escolhi minha respiração, velho Será que tem como? Loja Cara, não apareceu pra escolher minha respiração Respiração do baiano Eu sou do rock Deixa eu ver Ih, rapaz, não apareceu Como será que eu consigo minha respiração? Acho que vai ser quando eu comprar, mano Um negócio Marca caçador Perfil Eu não tenho respiração Vier respiração Ah, eu ainda não tenho respiração, mano Missões Cara, eu acho que é quando eu pegar Quando eu pegar minha marca, tá ligado? É quando eu pegar minha marca, velho Ih, rapaz Olha o tamanho aqui, mano Bom, eu já tô aqui no meu Farms Eu já tô no meu Farms automático aqui, velho Se liga E daqui é o meu Farms automático, mano Será que é aqui no exame? Não Olha, eu tô matando a Shinobu Tá matando ela? Putz, sabia que era a minha personagem favorita de Kimetsu? Ah, que pena, né, mano? Agora o próximo vai ser você Palavras não bastam Tem que se envolver Ah, então você tá assim mesmo Então você tá assim mesmo Levado Tô Acrário, né? Logo você Um Oni sujo Fedido Nossa, velho E a gente É muito dada chamar Oni de sujo e fedido, né, velho? Não Eu sou limpo, eu tomo banho Não, mas Bom Será que Oni toma banho, velho? Eu tô rico, hein? Não é pra nada não Mas eu tô muito rico, mano Beleza? Aqui, ó Ó Vem cá O quê? Mano Mano, eu tô com 40 mil TP, velho Eu tô com 40 mil TP Você gosta do Zui? Você gosta do Zui? Cara, mais ou menos, mano Eu gosto muito do Tani Tava aqui, ó Ai, que susto Você gostaria de ouvir as palavras de Muzan e se tornar um demônio? Olha aquele Croscredo, meu pai É o Cabeça O que eu fiz com ele? Nossa Nossa Nossa, então você já tá caçando o seu Oni podre É, mas é claro Nossa, mano Que cara sujo, velho Já tá caçando mesmo, mano Cara, na moral Não vai ficar assim, não Tá bom Vai, vai Nossa, você vai ver Eu vou me vingar, filho Desses loucos Desses loucos Chamando meus companheiros Desses loucos Beleza, level up Não é pra nada, não, mano Mas eu tô com 120 e poucos level up, mano Eu tô com dois packs Tá em que level? Agora eu tô no level Bom, 30 Não sei qual level eu vou ficar agora Mas peraí Eu vou ficar no level meio alto já, velho Eu vou ficar no level bem razoável, mano Calma, 50 Nossa senhora Beleza, eu tô no level É o Farms, infinito Eu falei que aqui é o Farms, mano Cara, 70 Mano, 75 Nossa 75 Eu vou ver aqui na missão como tá Porque, bom, atualizou a Adam, né, mano Eu não sei como deve tá aqui a missão, não É, nem tá vindo o negócio de missão Só de palma Onipântano Já eu tô lutando contra Onipântano, velho Caraca, mano Cara, pelo menos a Adam melhorou bastante Ô, rapaz, cadê esse bicho? Ah, aquele que vem pra cá Ah, a Adam melhorou bastante, mano Sem meme Aham, realmente Melhorou muito, mano Demais, velho Eu falo que Bom, essa Adam tinha muitos bugs, velho Agora melhorou Tô vendo aqui Quase nenhum bug, mano Tá bem tranquilão, né, essa Adam, velho Caraca, galera Pra quem não sabe A gente tá jogando aqui A Kimetsu no Yaba RG, tá ligado Que é do Juan Games Então se você quiser ir Bom, download da Adam Vai no canal do Juan Games, velho Eu acho que é isso Kizuki Ainda não tenho Cara, eu vou ter que chegar Num level muito alto Pra conseguir liberar minha marca, mano Eu tô começando a achar que Não é no level 100, velho Beleza Eu tô no level 62 Cara, na real Eu acho que eu vou ter que, tipo 62? Eu já tô no 90, mano Nossa Loja Armas Vamos ver aqui Ah, Sony, né Seu superior Sim 64 Agora é com 64, galera Dinheiro Caraca Entendi, mano Se pá Eu consigo assim, ó Calma Loja Dinheiro Quanto dinheiro Eu tenho Mano, só 37, velho Loja Dinheiro É, Kizuki Cara, eu não tô conseguindo pegar dinheiro, mano Loja Mas eu tô pegando dinheiro Como assim? Como eu pego dinheiro? Ah, lembrei como pega dinheiro, mano Cara, eu sou muito anta, velho Eu sou muito anta, mano Eu sou muito anta Eu sou muito anta Cara, eu tava fazendo a maior burrice do mundo, velho Pra pegar dinheiro Eu tenho que gastar meu TP, velho Beleza Calma aí Loja Dinheiro Ó Ah, agora tá dando certo, velho Caraca, mano Eu sou muito jumento, velho Aí, boa Mano Ai, ai Você tá muito lascada, velho Será? Sim Ó Vamos ver Aí, loja Vamos lá Respiração Marcaçador Loja Calma aí Marcaçador Mano Eu acho que eu vou ter que upar Ah, eu ainda não tô no level 100, velho Vou ter que chegar no level 100, mano Vou ter que chegar no level 100 pra pegar meu negócio, velho Calma aí Acho que no level 100 eu vou pegar a marca de Yorite Se não for no level 100 vai ser tipo no level É, é no level Eu acho que eu já peguei a marca de Yorite Cara, eu já tô no level máximo, velho Eu vou ver aqui Mano Ah, GG, GG Veio, veio E aí, ô Toma Como você tá? Ah, tô preparado, mano Não, você... Já? Cara Ah, mas é claro O problema é Eu acho Que eu não tô com efeito nenhum, Pivete Oxi Ó, me dá um tapa Deixa eu ver Tá com modo Muzan? Mano Aham Eu não tô com efeito nenhum, velho Nossa Beleza Vou ter que fazer essa luta na força, mano Vamos fazer assim, Tô Você só pode bater na mão Bom, você é um Muzan Tá bom Ah, antes Antes eu esqueci de fazer alguma coisa, mano Calma aí Espera só fazer uma coisinha aqui rapidão, mano Tem uma coisa muito importante que eu posso estar fazendo antes, velho E eu tinha esquecido de fazer, velho E também ainda falta dois minutos pra bater dez Então, bom Eu posso ficar aqui por dois minutos Aqui fazendo o que eu quiser Eu só achei bem estranho, bem estranho mesmo É... Eu não ter feito, mano Tipo Não adicionar vida extra Eu achei Nossa Eu achei muito estranho isso, mano Tipo, muito, muito, muito estranho, cara Caramba Deixa eu ver Marca Iorite Sim, marca Iorite Vamos ver Só pra conferir Mano É, eu não tô ganhando efeito Deixa eu ver aqui Marca caçador Tô com o mesmo efeito da marca caçador, cara Por algum motivo Bom Mas eu tenho a respiração do Iorite Eu continuo sendo muito apelão, cara Você não vai conseguir ganhar Eu sou a respiração do Iorite, velho Beleza Vou ter que vir aqui no menu Respiração Cadê? Não É marca caçador O que aconteceu? Bom Não sei o que aconteceu não Mas beleza Loja Cara Ah, é onde fica Perfil Status Uh Entendi Caraca, mano Entendi Cara, eu acho que eu tô começando a entender, mano Beleza Vamos ver aqui Respiração Vê as formas Bom, não sei até qual forma eu tenho não Mas eu quero ver se eu tenho uma forma específica, eu diria Calma lá Vamos ver Calma Deixa eu ver se eu tenho Calma Se eu não tiver, vai dar ruim Bom Eu não tenho Não tenho É, crazy Eu não tenho Eu tenho a primeira Eu tenho Não, tem a primeira Tem a segunda Eu tenho Só Mano, tem só até a segunda Ah, tem a terceira Entendi que eu tenho a terceira também Vamos ver Tem a quarta Por algum motivo Eu não sei onde eu tô Ai, 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 ai Deu ruim Socorro Oh Calma, calma Tem como me salvar Pronto Aí Não, mano Sorte que eu sou muito inteligente, velho Na moral, mano Caraca, mano Nossa, velho Mas eu não sabia porque eu ia pra lá, não Mas beleza Vamos testar então aqui a quinta Vamos ver se eu tenho até a quinta, velho Vamos ver Tá A quinta eu já não tenho Então eu tenho até a quarta forma, velho Cara, por algum motivo eu tenho só até a quarta forma, mano Fora que eu dei bastante upgrade, mano E eu não sei se gastou Cara, eu vou dar mais upgrade Você consegue só esperar esse minutinho de eu dar os upgrades? Quanto eu tenho aqui de TP? Os humanos fracos aí Ai, ai Ah, mano Eu não tenho culpa que eu não tô conseguindo dar o upgrade, ó Tô com, ó 630 Vamos ver Perfil Respiração upgrade 500 Ó Mais um upgrade 400 Até agora tá dando certo Upgrade Upgrade Mano Eu acho que eu já dei bastante upgrade Ih, rapaz Acho que não vai dar pra você não, velho Tá Se eu chegar na Será? Mano Se eu chegar na forma que eu quero Acho que não vai dar pra você não, velho Beleza Vamos ver Calma 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 Ainda não cheguei Tá Vou ter que dar só mais um pouquinho de upgrade, mano Caraca, velho É muito chato ficar dando upgrade, mano Eu poderia transformar isso daqui, né Aquele TP mais alto, né, mano E aí, ô, Onisujo Quer me ajudar, né A colocar aí uma A crafting table aí no chão, não, velho? Quer fazer a boa, não, mano? Vai ajudar, né? É Bom Você não tá pra onde você Sony Sony, mas sou bom Né? Você é onibon Onibon É oniborto, filho Beleza É, ainda não tá dando certo Coloca aí Isso, valeu, mano Cara Só pra fazer aqui o negócio Vamos descer lá embaixo Cara Não tem mais os TP acumulados aqui, velho Ih, rapaz Não tem mais os TP acumulados, não, mano Ele tirou o TP acumulado Caraca, mano O que o Ruan tá fazendo da vida, velho? Moleque doido, mano Ele tirou o seu TP acumulado Agora tem que ficar dando TP um por um, mano O Ruan é maluco, mano Beleza Vamos lá Tá Perfil Respiração Vamos ver se foi Ainda não foi, mano Perfil Respiração Cara Ainda não foi, velho Bom, então Eu tive problemas técnicos, mano Minha sobrinha começou a bater aqui na porta Mas o que eu percebi é que a 13ª respiração não tá pegando, tá ligado? Então, bom Vamos fazer assim Eu só posso te matar na respiração Já que eu sou Tipo, eu sou Yorichi E você é um Muzan Você pode só me bater na mão Pode ser? Pode ser, pode ser Então vai 1, 2, 3 E valendo Nossa Tá Na 4ª forma Ih, rapaz Putz, a 4ª forma é ridícula, mano Calma Beleza Tô aqui Nossa, a 5ª forma também é ruim Nossa, mano Tem esse aqui Tem os seus aliados aqui me batendo, velho Calma Toma Tá dando dano aí? Venha É, tá dando daninho Vou até ocupar durante a luta Tá, tá quanto Tá quanto de dano? Ó, dá uma barra Ah, nice Cara, eu não consigo ganhar a barra Mas eu sei que você é bem fortezinho na mão, hein, mano Você é bem fortezinho Venha Beleza Ó, o cara usando escudo Cara, na real eu tô respirando, velho Eu nem sabia que eu tava com escudo Mas acho que você já quebrou Você não quebrou meu escudo ainda? Boa Ai Deixa eu tirar Calma, deixa eu só tirar esse bicho aqui Sai daqui, mano Ô, Gyoko Então, pronto Toma Nossa, velho Você é forte, mano Você é forte Eu sou o rei, né? Não, você é forte Você é forte Mas você não aguenta com o Yoriti, papai Você não aguenta, mano Beleza Venha Caraca, o que eu tô tendo de vida aí, né, velho? Ah, mano Sai e volta Nossa Você é não? Você regenera rápido? Aham Ah, então vamos lá Vamos na porrada, então, mano Vocês vão, pô Não tem o regen, velho Meu regen é baixo Deixa eu tirar a armadura Eu acho que não vai adiantar de nada Você já tá regenerando, né? Não Não Regenera muito, muito, muito lento É, então vamos, então Bora Vai, vai Beleza Um Dois Três Começa o fight, mano Ai Nossa Calma Caraca, mano Errei Tá ficando de dia Isso é bom Caraca, eu errei de novo, mano Eu tô muito burro Nossa, mas você me dá muito dano, velho Você me dá muito dano Ai, eu tirei Eu tirei Eu tirei a forma Caraca, eu fui burro Venha Calma, eu tirei a forma Eu tirei a forma Calma Calma Aí, pronto Voltei Salve, salve Toma Dá um daninho aí É, né Caraca, mano Eu não paro de errar, velho Beleza Acertei Mano Eu acho que vai ser impossível Te matar assim, velho É Tá, mas é impossível mesmo Ah, vamos na porrada mesmo Raiz, raiz Vai Sem Sem modo? Não, não, não Com modo, pô Iorite versus Muzan, mano Então bora Um, dois, três e valendo Vamos Nossa Nossa Eu quebrei o seu totem Quebrou o meu totem Então vou na mão Riqui pra seu modo Riqui pra seu modo Vamos na porrada então, Vi Caraca, mano A espada de Iorite é muito forte Vamos, vamos, vamos Nossa A espada de Iorite é Meu Meu Deus Meu pai O Iorite, mano Bom A gente viu que o Iorite Ele é melhor na porrada Do que na respiração, velho Então é assim, né O Iorite cortou o Muzan em 200 pedaços É E eu cortei esse otário também em 200 pedaços Então bom, galera Nossa Comprovamos que o Iorite Ele realmente é mais forte Do que o Muzan O Iorite cortou o Muzan em 200 pedaços O Iorite cortou o Muzan em 200 pedaços O Iorite cortou o Muzan em 200 pedaços O Iorite cortou o Muzan em 200 pedaços